Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bem-vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é o vlog do meu sábado Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal, comentar aqui abaixo Compartilhar com as amigas e bora pro vídeo Iamos aqui no supermercado Comprar algumas coisinhas e vou mostrar pra vocês Vem cá, tá? Não sei Leste no molde Tem que estar fazendo o óleo É aqui mesmo, só que tem que pegar lá mesmo Bom meninas, como vocês viram lá A gente estava no supermercado e a gente comprou esses pontos aqui de fazer hambúrguer Quatro Carne de hambúrguer Esse feijão aqui é pra gente levar pra um lugar Um presunto Um café Esses biscoitos aqui E esses cafés aqui que o Mário leva pro trabalho E é esses As coisas que a gente comprou E deu 34,47 centavos E também compramos a ração do lock Esse mês a gente comprou sem corante Porque eles falam que a sem corante ajuda a não Cai tanto pelo Então a gente comprou essa Deu 82 reais Bom meninas, hora de preparar o almoço Vou preparar hoje um estrogonofe Que é rápido, fácil, prático e gostoso Que é rápido, fácil, prático, 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 prático Que é rápido, fácil, prático, 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 prático Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go And on and on And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Tão o meu shadow, turn the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the high lights And on and on, we'll go And we'll grow in number, fueled by thumb To see the horizon, turn us to thousands And we'll grow in number, fueled by thumb To see the horizon, turn us to thousands And on and on, we'll go Through the wastelands, through the high lights Till my shadow, turn the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the high lights And on and on, we'll go And on, we'll be able to A CIDADE NO BRASIL 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 O BESTA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, meninas, já estou pronta A gente vai hoje pra um teatro de stand-up Que a gente gosta bastante E eu vou mostrar o look pra vocês, tá bom? Ó, tô com a minha calça Destroy E um tênis branco Uma blusa preta e uma blusa de frio Deixa eu mostrar a make Make básica, batom Um rimuzinho só Blush, iluminador Base E só Nada muito trabalhante não Um brinco de argola E é isso Bora com a gente Tchau 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 Fechando a nossa noite Filé, amor e o gorgonzola Bom, meus amores Em finalizar esse vídeo, gente Hoje é domingo É... O que acontece? A gente foi no teatro, né? Não poderia... Não podia gravar lá dentro Eu gravei só algumas coisinhas Que eu gravei pro Instagram E eu postei pra vocês Como vocês viram Coloquei junto pra vocês Mas não podia gravar Mas, gente O show dele é muito legal Eu não esperava tanto Porque acontece Eu gosto muito de stand-up Tanto eu quanto meu marido Porém, do Murilo Couto Ele gosta mais do que eu Mas, gente O teatro dele é sensacional Super recomendo o stand-up dele É muito bom Eu gosto muito do Afonso Padilho Eu já falei isso com vocês, né? Ele vai vir aqui em outubro Talvez a gente deve ir Não sei se a gente vai Mas a gente quer muito ir Hoje, por exemplo, domingo Vai ter o Renato Albani aqui também Só que não vai dar pra gente Porque o marido tá trabalhando E ele também gosta mais do Renato Albani Do que eu Mas eu gostei muito do show do Murilo Couto É muito bom mesmo Então eu recomendo bastante, tá? De lá a gente foi comer A gente foi num restaurante Que tem lá perto Muito gostoso Um restaurante bem romântico Sabe? Bem gostoso mesmo É... E a gente pediu uma... Filé ao molho Golgonzola Que é muito gostoso, né? E a gente fechou nossa noite assim Espero que vocês gostem Tenham gostado do vídeo É... Não esqueça de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão E tchau E aí E aí